Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante. Seja bem-vindo a mais um Devocional. Você já deixou aqui embaixo a sua impressão, o seu comentário sobre o nosso canal? Lembra que nós estamos preparando um slideshow para a gente postar aqui no canal? Com os comentários de vocês, porque os comentários aqui embaixo as pessoas não observam. Mas eu vou pegar isso e vou transformar em um slideshow para que todos possam assistir. E também para que eu me alegre em Deus, com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então deixe aqui um testemunho, um comentário daquilo que o canal representa para você. Ou de repente, daquele dia que você assistiu a palavra, ouviu aqui e aquilo foi muito importante para você. Isso vai alegrar o meu coração e vai glorificar o nosso Deus, porque Ele é digno. Hoje eu quero falar com você sobre vida devocional. Esse termo devocional vai no sentido mesmo de devoção, no sentido de você fazer, de você continuar fazendo. Salmo de número 5, versículo 3, diz assim, De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ele fala aqui de um momento de devocional de oração. E Ele fala que isso Ele faz de manhã. Ou seja, deveríamos ter o hábito, deveríamos ter a iniciativa de todas as manhãs, quando saímos, quando acordamos, saímos da nossa cama, de colocarmos diante do Senhor a nossa oração, o nosso momento devocional. E eu sei que as noites parecem que estão mais curtas, a gente já acorda meio atribulado, querendo dar um soco no nosso despertador, que está ali acordando a gente todo dia. O meu, por exemplo, todo dia me acorda às 5h45 da manhã. Olha que coisa terrível. Dá vontade de dar um soco nele, mas não pode. Aí eu vou ali para o meu momento devocional. Eu de manhã não funciono muito bem. Às vezes o meu momento devocional vai ser muito melhor à noite, quando eu vou ler um texto bíblico, eu vou meditar. Não importa se é de manhã ou se é à noite. Para Deus não existe isso, para nós existe. Mas o importante é que você o faça. E às vezes eu sei que na correria do dia a dia, o único momento devocional que você tem talvez seja ouvir, assistir o próprio devocional que eu estou falando com você. Não tem problema. Mas é importante que todos os dias você diga pelo menos bom dia, boa noite, olá meu Deus, leia um versículo bíblico, faça uma oração, ouça, assista o nosso devocional. Sabe por quê? Você não toma café todas as manhãs? Eu não almoço todos os dias? Às vezes é assim também a nossa alma. Ela precisa ser alimentada diariamente. E uma vida devocional diária com Deus faz muita diferença. Nós vamos completar um ano do nosso devocional. Então todos os dias eu me inspiro para poder gravar aqui para vocês. Deus me dá ali uma inspiração. Isso fez muita diferença na minha vida. Olha que eu sou pastor, tenho contato com a Palavra de Deus diariamente. Mas esse momento, ele é importante para a minha alma. Ele é importante para a minha vida com Deus. Então eu desafio você a ter todos os dias um momento devocional. Um momento de você se devotar a Deus. Porque Ele está te aguardando todos os dias. Assim como lá no Éden, diz a Palavra de Deus. Que na viração do dia, de manhã e à noite, Deus descia e Deus falava com Adão e Eva, antes do pecado entrar na nossa história. Hoje, em Jesus Cristo, nós podemos, todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os instantes, falar com o nosso Deus, porque Ele está vivo. E Ele está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Aceita o desafio? Todos os dias, falar com o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nos ajuda a dia a dia termos um momento com o Senhor. Porque um minuto na Tua presença resolve as 24 horas, ou 23 horas e 59 minutos do nosso dia. Porque o Senhor tem o poder de mudar toda uma situação em milésimos de segundo. Então, Senhor, sejamos sábios e separemos um tempo, de um minuto que seja, cinco minutos, para estar na Tua presença, pela manhã, pela tarde, pela noite, não importa, mas que tenhamos todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deixe um comentário aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Deus te abençoe. Fique na paz. Fique na paz. Fique na paz.